Olá, sejam muito bem-vindos ao Consumidor em Pauta. Eu sou João Custódio e apresento o programa aqui juntamente com o nosso mestre, João Carlos Machado Filho. Lembrando, você de casa, nos assiste, o programa é de segunda a sexta, às sete da manhã e a meio-dia e trinta, sempre trazendo esclarecimentos aos nossos telespectadores. Então, se você tem alguma dúvida sobre as diversas áreas do direito, direito do consumidor, trabalho, família, previdenciário, imobiliário, questões tributárias como imposto de renda, mande a sua pergunta para nós no nosso e-mail consumidorempauta.com.br e o nosso WhatsApp, DDD 051-985-946-773. E hoje vamos falar sobre direito previdenciário e quem está conosco aqui, uma das grandes autoridades do assunto no Rio Grande do Sul e no Brasil, doutor Tiago Kidrick. Seja muito bem-vindo. Obrigado, João. É um prazer muito grande estar aqui, sempre nesse programa de utilidade pública, muito importante aí para as pessoas tirarem suas dúvidas e para o próprio direito previdenciário se manter em circulação. Uma honra muito grande é a minha. Ah, então vamos para a primeira pergunta da nossa telespectadora Marlene de Porto Alegre. Meu filho tem 15 anos e tem sérios problemas de saúde mental. Pedi um benefício assistencial, chamado LOAS, ao INSS, mas foi negado porque eu sou aposentada e já recebo um salário mínimo. Segundo o INSS, a minha renda é superior à exigida. O que eu posso fazer, o que ela pode fazer, doutor Tiago? O benefício de prestação continuada, ele leva em conta a renda familiar para a concessão do benefício para quem precisa. Então, o filho dela, como ela diz, com muitos casos aí pelo Brasil afora, tem uma deficiência, tem um problema grave, que seria beneficiário do benefício da lei orgânica da assistência social da LOAS, que é esse benefício de prestação continuada. Além, então, da condição dele, problemática, que precisa do benefício, tem a questão da renda familiar. E a renda familiar, pelo que ela está dizendo aí, foge da miserabilidade por causa que ela recebe um benefício previdenciário. Só que ela também menciona que recebe de um salário mínimo. Então, como é que algumas pessoas, esse salário mínimo que o aposentado recebe na casa, não conta para o cálculo da renda familiar, no caso de LOAS, e outros contam? Por causa da questão, a pessoa tem que ser idosa. Não basta estar aposentada com um salário mínimo. Ela tem que ser idoso ou idosa, porque aí o benefício de um salário mínimo não conta na renda familiar para o cálculo per capita para que vai possibilitar a LOAS. O idoso, no caso, é quem tem acima de 60 anos, né? Isso, exatamente. Homens ou mulheres é a mesma idade de 60 anos? 60 é o idoso. Então, ela não disse qual a idade, né? Ela só disse que ela é aposentada com o salário mínimo. Então, se o INSS negou por ela ter menos de 60 anos, por ela não ser ainda uma pessoa idosa, porque aí computa na renda familiar. E é um quarto de salário mínimo que é o que a lei manda se calcular. É bem rígido isso, né? É, também ela não fala se tem mais pessoas que moram na casa também, né? Também não fala, né? Se tem mais filhos ou se tem um esposo, né? Então, o que ela deve... E na justiça isso, às vezes, é flexibilizado um pouco, né? Não é tão rígido quanto o INSS, que é obrigado a seguir a normativa administrativa pura, né? Pelo princípio da legalidade, eles têm que seguir as normas. Então, ela pode procurar se informar melhor, ver se ela está nessa condição de idade avançada. Eu diria que não, idoso não tem idade avançada mais, né? Em 12, 60 anos, ainda as pessoas estão muito bem, né? Ela tem que ver isso, tem que ver se outras pessoas estão na família e procurar um especialista, então, para ver uma estratégia para esse benefício. Então, muito bem. O importante é mandar a pergunta para o consumidor em pauta, ter o esclarecimento e também procurar ajuda conforme a orientação aqui do doutor Tiago, que tem uma possibilidade ainda, ou algumas possibilidades ainda. Bom, temos a pergunta aqui do telespectador Marcos Augusto, aqui de Porto Alegre, da capital dos Gaúchos. Aposentado que teve câncer antes da aposentadoria, tem direito à isenção do imposto de renda? Como fazer para solicitar? Faz oito anos que tive câncer. Pois é, isso é uma questão muito recorrente, sabe, João? E a isenção do imposto de renda para pessoas que tiveram câncer, ou que têm câncer. Porque essa doença, ela é uma doença que muitas vezes a pessoa aparentemente curou e ela volta. E a lei não faz uma distinção que tem que ser exatamente no período que a pessoa está em tratamento de câncer. A lei fala que se teve câncer, há isenção do imposto de renda para as aposentadorias. Então, sim, entendo que diante disso, né, dessa característica da doença e da lei não vetar, ele tem essa possibilidade, tem que fazer o pedido administrativo primeiro no órgão pagador, provavelmente é o INSS, né, ser do regime geral, se fosse servidor público seria no serviço público que o mantém, né. E ele faz primeiro o pedido administrativo, sendo negado, aí ele tem que recorrer à via judicial. Mas há sim essa possibilidade por essa característica, tanto da lei, quanto desse tipo de doença, que a gente, uma vez que teve, nunca mais realmente sabe se ficou totalmente livre, né. Essa solicitação administrativa, ele tem que levar documentos, laudos médicos, né, lá junto ao órgão pagador, no caso do INSS dele. Isso, e às vezes eles até fazem uma avaliação, né, perícia, né, ele, mas ele tem que fazer esse pedido primeiro. Se der tudo certo, que bom, se não deu certo, tem que procurar a justiça ou um advogado previdenciarista para poder encaminhar essa solicitação de judicial. E o que ocorre muitas vezes, João, é o seguinte, tem que cuidar que às vezes parece que deu certo, mas não deu totalmente certo. Eles concedem, mas concedem só para frente. Não dão retroativa. E não dão retroativa, ele tem que ir no advogado de qualquer forma. E depois de conseguir isso, tem que procurar um contador para retificar todas as declarações para obter essa diferença de volta, né, isso é bem importante também. Procurar, depois dessa fase administrativa, judicial, procura um profissional para fazer essa retificação para ter e reaver esses valores de volta. Bom, temos aqui uma pergunta de outro telespectador aqui também, João, meu xará, aqui da cidade de Canoas. Convivi com a minha falecida companheira por 10 anos. Ela faleceu. Fui até o INSS para pedir a pensão e fui negada, porque na minha certidão, consta que eu ainda sou casado com a minha ex-esposa, de quem me separei há mais de 25 anos. Veja só como as pessoas têm que formalizar as coisas, né? Ele, provavelmente, ele se separou só assim. De corpos, né? É, não fez nenhum procedimento para corrigir a documentação, o que levou ao indeferimento agora, né? Então, fica a dica, né, para que as pessoas deixem tudo certinho a sua documentação. Separou, vai no cartório, você faz a separação, né? Mas o INSS, então, negou por esse motivo. Só que o direito previdenciário busca a verdade real. E busca proteger os dependentes reais. Então, apesar da negativa administrativa, ele pode comprovar em juízo, levar isso a juízo, comprovar que estava com o outro, comprovar que estava separado. É claro que pela falta da formalidade ele vai ter um pouquinho mais de trabalho. Sim. Mas é possível, né? E ele deve recorrer nesse sentido. Mas essa mensagem para os documentos ficarem corretos é importante, porque muitos processos previdenciários seriam evitados se isso tivesse sido feito, corrigido no tempo certo. Não, tem outros efeitos. A gente já falou da questão previdenciária, mas tem outros efeitos, né? Uma pessoa, o cônjuge tem, encontrei uma dívida, ele pode se solidar nessa dívida também. Tem certas situações que ele tem que regularizar isso o quanto antes. Quem está nos assistindo agora e está com uma situação semelhante que não regularizou ainda, é importante que o faça o quanto antes. Bom, temos aqui a pergunta da telespectadora Marisa. Bom, primeiro temos que saber se ela continuou pagando, porque faltava um ano e meio na reforma da Previdência, que foi em novembro de 2019. Se ela continuou pagando, provavelmente ela tem, sim, direito. Existia uma regra de transição, que é a regra do pedágio 50%. A pessoa que faltava menos de dois anos para aposentadoria tinha que pagar um pedágio de 50% disso, ou seja... Mais um ano? É, se faltava dois, mais um. Se faltava um e meio, mais... Se faltava um, mais meio. Mas tinha que estar faltando menos de dois anos. Menos de dois anos. Então eu chamava, inclusive, de regra da linha de chegada. A pessoa que está chegando na aposentadoria muda a regra. Não, aí fizeram essa especial. 50% de pedágio. Trabalha mais esse pouquinho e entra, consegue a aposentadoria com o fator previdenciário. Agora, no caso dela e no caso de muitas pessoas que estão assistindo, às vezes o caminho mais curto não é o melhor. Porque ela pode ter chegado com um fator previdenciário, mas está próximo de uma outra transição, João, que não tenha fator, se ela continua pagando. Ah. E o valor vai ser muito maior. Então, eu aconselho não se atirar. Ver qual o custo-benefício melhor. Qual a melhor regra de transição para ela, mesmo ela tendo completado uma, pode ser que o valor bem melhor seja mais vantajoso e esteja próximo em outra transição. Então, fazer um planejamento seria a minha dica para ela, respondendo que, em princípio, se ela continua pagando, nessa regra de transição ela já preencheu os requisitos. O direito previdenciário tem essas regras para ser aposentado. São tantas regras, tem tantas alternativas, que eu acho que ninguém pode ir se aposentar direto no INSS sem falar com o advogado previdenciário de estar antes. Porque pode estar tomando uma decisão errada, que depois para corrigir, às vezes demora muito ou não tem correção. É verdade, né? Essa decisão de aceitar a aposentadoria e sacar o primeiro benefício tem muitas implicações jurídicas, depois difícil de não pode se fazer a desaposentação, né? Então, tem que fazer o planejamento antes, muito bem feito. Bom, nós estamos aqui com esclarecimentos muito bons, doutor Tiago, e com certeza está ajudando muitas pessoas que estão nos assistindo nesse momento. Mas vamos ter que fazer um rápido intervalo. Fique aí com a gente, que já já voltamos. Bom, como eu falei, foi rapidinho, já estamos de volta. Lembrando, quem nos assiste, que nós falamos aqui sobre as diversas áreas do direito. Então, se você tem alguma dúvida sobre o direito do consumidor, trabalho, previdenciário, família, imobiliário, questões de imposto de renda, que é tributário, mande a sua pergunta para nós no nosso e-mail consumidorempauta, arroba.tv.com.br ou pelo nosso WhatsApp, dd51985946773. Hoje estamos falando sobre direito previdenciário, quem está conosco aqui é uma das grandes autoridades do assunto, doutor Tiago Kidrick. Bom, e já vamos para a nossa primeira pergunta desse bloco, que é do nosso telespectador Mauro. Ele falou o seguinte, sou mecânico, eu tenho direito a aposentadoria especial? Olha, o mecânico, ele trabalha com diversos agentes nocivos, olhos, graxas, barulho, enfim, uma série de agentes nocivos. Cheiro também, né? Cheiro, né? Então, ele está em contato permanente, habitual, com agentes nocivos que são caracterizadores, né? E possibilitam uma aposentadoria especial. Então, nesse sentido, sim. Tem muitos mecânicos autônomos, inclusive, e que brigam, agora, administrativamente, nunca vão conseguir, porque o INSS não permite o autônomo a aposentadoria especial, mas, judicialmente, sim. Então, isso é um requisito, o agente nocivo. Mas a aposentadoria especial, agora, na nova Previdência, não basta mais os 25 anos, nesse caso, do mecânico, para se aposentar também, tem a idade de 60 anos, na regra geral, ou os 86 pontos, idade mais tempo de contribuição, para a regra de transição da aposentadoria especial, nesse caso do mecânico. Mas, em tese, se ele conseguir comprovar essa atividade, 25 anos na atividade de mecânico, ele tem direito a aposentadoria especial, com os outros requisitos que falei agora também. Está bem importante, a dica importante. Bom, agora temos a pergunta da nossa telespectadora Carla. Ela faz uma pergunta sobre MEI. E hoje, tem muitos empreendedores nessa categoria de MEI, e é um número que cresce bastante. E, com certeza, a dúvida da senhora Carla é uma dúvida de muitas pessoas que também estão nos assistindo. Ela falou o seguinte, meu marido faleceu, era MEI, microempreendedor individual. Eu tenho direito à pensão por morte? Sim. O MEI é uma contribuição reduzida, assim como a da aposentadoria da dona de casa, a contribuição da dona de casa é uma contribuição reduzida, para que as pessoas entrem no sistema. Mas elas entram. Então, estando dentro do sistema, e a pensão por morte é um dos principais benefícios do sistema, a pessoa tem o direito à pensão por morte. Claro que vai ser no valor de um salário mínimo. Muito bem. Bom, temos aqui a pergunta da senhora Marlene. Donas de casa e estudantes podem pagar o INSS? Quais os efeitos dos pagamentos? É, até casou um pouco com o que eu estava falando antes. Pessoas que não estão trabalhando, estudantes, ou as donas de casa que têm um trabalho que vem cada vez mais sendo reconhecido, podem entrar no sistema, pagar o INSS, tem essa contribuição especial para a dona de casa, tem a contribuição do facultativo, para ter direito, então, depois de preenchidas as carências, aos benefícios do nosso sistema de previdência social. Então, claro, existe uma diferença em questão a pagamentos retroativos, que o facultativo tem uma dificuldade maior, porque justamente ele não é obrigatório, mas a partir do momento que você paga já a primeira, digamos assim, a primeira prestação desse seguro social, você já tem direito a, por exemplo, benefícios que independem de carência. Depois você vai preenchendo a carência e depois com as suas contagens para os benefícios programáveis, que são as aposentadorias. Então, é por isso que cada vez mais também pessoas, donas de casa, estudantes começam a pagar, ou pessoas que não estão trabalhando continuam pagando como facultativos para ter os benefícios do sistema. Eu acho interessante a pergunta da senhora Marlene, e é uma preocupação que ela está mostrando na pergunta, mas o que eu falo lá no escritório, muitos empresários não querem contribuir zero para o INSS, ou quando contribuem, querem contribuir com o salário mínimo. Lembrando, falou que é o seguro social, é um seguro. Então, se a pessoa vier a faltar, que é um chefe de família, ou uma mãe que é chefe de família sozinha, uma mãe solteira, e que os filhos dependam dela, né, uma empresária, empresário, então as pessoas acabam pensando apenas na... Ah, não vou precisar disso, né, meu negócio está dando muito dinheiro. Que bom que está dando dinheiro, mas infelizmente, nem sempre todos os negócios conseguem ser pujantes pela vida inteira. Então é importante essa questão da contribuição do autônomo, do empresário, do MEI, porque é um seguro importante, né. É importante, é obrigatório também, do ponto de vista fiscal, havendo cruzamento de dados, a pessoa pode se incomodar com a receita. Então, além disso, ficar dentro do sistema básico é importante. Tem benefícios, e como você disse, né, João, hoje pode estar dando muito bem, mas amanhã ou depois pode ter um problema, e é um sistema público, nem que a pessoa complemente, depois faz uma presidência complementar, privada, investe em outras coisas, mas o básico, também por ser obrigatório, mas acho que vale a pena contribuir, sim, é importante. Bom, vamos para a pergunta do nosso telespectador Arlindo. Ele fala, tenho 68 anos de idade, mas 5 de contribuição. Posso me aposentar? Não, tem muito pouco tempo de contribuição, para se considerar a aposentadoria. Existe o benefício do idoso, benefício também da lei orgânica da assistência social, mas aí a renda, tem que ser aquela renda lá embaixo, né, tem que ter uma condição de miserabilidade, para que a pessoa possa requerer a partir dos 65 anos. Do Loas, aí. Do Loas, que a gente já falou em outras perguntas. E então, isso teria, para ele se enquadrar, teria que se enquadrar nesse caso, ou ele pagar mais 10 anos de contribuição, para ter, e tomara que ele viva aí 100, passe dos 100 anos de idade, e daqui a 10 anos, contribuindo, tenha aí direito à sua aposentadoria. A contribuição mínima, nesse caso, então, são 15 anos de contribuição. São 15 anos. Bom, temos a pergunta da senhora Ana. Recebo o Bolsa Família e não contribuo para o INSS. Posso começar a fazer isso, ou o recebimento da Bolsa me impede de fazer essa contribuição? Não é que o recebimento da Bolsa impeça de fazer a contribuição. Ela pode fazer a contribuição. O que tem ocorrido, às vezes, é um sistema de pente fino, João. Em cruzamento de dados, em que a pessoa suspende um benefício, porque o sistema aponta que ela contribuiu sobre um valor X, que fica incompatível com a pessoa que tem a renda para a Bolsa Família. Então, ela pode, ela tem que fazer isso com cuidado, né? Ela pode fazer a contribuição de baixa renda da dona de casa. Então, talvez seja bom ela fazer isso de uma forma bem planejada, sabendo que, mesmo fazendo contribuição da baixa renda da dona de casa, existe agora, vai existir um outro pente fino bem forte, que querem cortar 10 bilhões de reais. Bastante. Então, na dúvida, eles vão paralisar um benefício. Então, pode sim, porque ela está fazendo um esforço para contribuir, mas o sistema, cada vez mais informatizado, mais robô, pode identificar e causar alguma suspensão. Mas, em tese, a resposta seria sim. Eu só estou dando esse alerta, que ela pode contribuir, com baixa renda, etc. e tal, com cuidado. É um esforço que é feito, não quer dizer que ela está tendo, oferindo essa renda, mas o sistema pode identificar que há problemas. Eu até sinto que o Bolsa Família, eu sou muito favorável, porque essa pessoa está passando por um momento de dificuldade, e realmente aquilo faz a diferença para botar o básico na mesa. Mas, ao mesmo tempo, no momento que ela tiver condições de ter, voltar ao mercado de trabalho é importante, porque ocorre esses pentes finos, de uma hora para a outra, ela pode perder o benefício. Isso. E é o que falou, é robô, né? É robôzinho. É robô, cada vez mais é robô. Bom, tem uma pergunta aqui de um telespectador anônimo. Sofri um acidente grave quando estava trabalhando. Fiquei desamparado, porque faz alguns anos que não contribuo para o INSS. Existe alguma forma de receber algum auxílio? Estou apavorado, pois minha companheira teve o nosso filho há pouco tempo, e também não está trabalhando e não contribui para a Previdência. Que situação, né, João? Viu o que acontece das pessoas estarem fora da cobertura, não terem nem esse seguro básico. Bom, quando a gente está trabalhando, mesmo que no início de um trabalho, já há uma certa cobertura do sistema, mesmo, como eu falei antes, que as carências não sejam preenchidas. No caso de acidente, ele sofreu um acidente no início de um trabalho, talvez estivesse prestando serviço para uma obra, ou estivesse iniciando um trabalho, mas apesar dele não estar contribuindo, aquele serviço, aquela obra onde ele estava desenvolvendo, tinha a obrigação de estar recolhendo para o INSS. Talvez ele deva voltar lá para aquele tempo, digamos assim, ver onde era, porque naquele momento que ele sofreu o acidente, mesmo sem ter pago nenhuma prestação, ainda se foi no primeiro mês, já fazendo o trabalho, exercendo o trabalho, já há a possibilidade de buscar isso. É complicado? É. Mas faz parte da proteção social dos acidentes, principalmente dos acidentes de trabalho, quando isso ocorre. Então, ele poderia olhar isso para ver, buscar com mais detalhes o local, o que ele estava fazendo, etc., como foi o acidente, e aí tentar retomar o benefício previdenciário. Uma coisa que eu tinha comentado, acho que em outro programa, Thiago, é que aquela pessoa que faz um ano que ela não contribui para o INSS, sofreu um acidente, ou teve uma necessidade do INSS, e a pessoa pensava, estou desemparado porque faz um ano que eu não contribuo para o INSS. Mas tem um período, um período assim que ela tem uma curta. É. E tem isso também. Se ele, ele já fazia tempo que não pagou, mas quanto tempo que ele estava fora do mercado, e depois voltou, quanto tempo ele estava? Por um ano se mantém a qualidade de segurado. E se ele tem bastante contribuições, por dois anos se mantém. E pode se manter por até três anos numa condição de desemprego. Então, tem que ver quanto tempo ele esteve. Muito bem lembrado aí a tua questão do período de graça, da manutenção da qualidade de segurado. De repente, ele estava na qualidade de segurado. Sim, passou um ano, dois anos, e ele já tinha essa condição. Bom, bem rapidinho, só pode falar como é que está essa questão da revisão da vida toda? Um minutinho. Estamos aí esperando o julgamento, que vai ser dia 20 de março. Não sei quando estamos sendo assistidos aqui, mas... Não, dia 15. Dia 15. Hoje é dia 15. Ah, tá. Então, hoje é dia 15. Então, 20 de março é o dia do julgamento em que tudo pode acontecer. Foi apensado com uma DI, em que não tem tantos votos favoráveis quanto tem na própria revisão da vida toda. Há uma estratégia de derrubar toda a revisão da vida toda e voltar para o STJ. Espero que isso não ocorra. Mas acho que algum dano vai ter. Nem que seja nos atrasados, redução de atrasados. Acho que isso pode acontecer no nosso processo da revisão da vida toda. Estamos apreensivos, João. A novela da vida toda não termina. Muitas pessoas aí esperando a sua revisão ficar pronta, que não fica por causa do julgamento supremo que não ocorre, mas que já ocorreu e que em embargos pode ser que tudo seja revertido. Então, é uma situação de insegurança jurídica incrível no Brasil, né? Em que um julgamento estava só para definir detalhes e ele pode voltar e ser tudo reexaminado. Então, quando não tiver aquele último martelo bater lá, a gente sempre fica naquela apreensão, né? Está quase ganho, mas tudo pode mudar. Doutor Tiago, muito obrigado pela sua participação, como sempre, com ótimos esclarecimentos, trazendo novidades, sempre muito atualizado. Muito obrigado pela sua participação. Obrigado, João. É um prazer muito grande estar aqui com você, com os telespectadores. Deixar aí um grande abraço, me colocar à disposição para novas oportunidades. Estaremos presentes. Então, desejo um ótimo final de semana para os nossos queridos telespectadores. Um grande abraço. Até segunda-feira. Tchau, tchau. Tchau, tchau.